Aí que vem a bomba, daí eles chegam, jogam ele num lugar lá e o cara começa a abusar dele, dessa vez realmente, realmente sendo abusado. E pra piorar, isso tá sendo transmitido num cinema, pra um monte de velho rico. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e hoje estamos aqui pro nosso momento mais tóxico da semana. E vamos lá, já escolher quem vai ser a vítima dessa vez, qual vai ser o anime que eu vou estar assistindo. Pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, eu tô, nas últimas semanas eu comecei a fazer isso, eu tô reagindo a animes boys love antigos, que na minha adolescência eu dei nota 10, que eu achei que era maravilhoso, que era uma melhor coisa desse mundo. E agora eu tô aqui me arrependendo amargamente, muito confusa, sem entender por que que eu dei nota 10 pra esses animes. Então, já foram dois nas últimas semanas e esses dois eu não faço a mínima ideia de por que que eu dei nota 10, eu fiquei apavorada assistindo. E hoje a gente vai conferir mais uma, eu tô assistindo só, por enquanto, os animes curtos, que tem tipo um ou dois episódios só. E aí talvez no futuro eu faça dos longos, mas, assim, eu já tô com um medo de ficar muito chateada com coisas que eu adorava assistir, porque os mais longos eu lembro melhor do que esses curtinhos, assim, que eu assistia de uma vez só. Então, por enquanto eu tô fazendo os longos. Enfim, vamos lá. A nossa vítima de hoje chama Ikoku Irokoi Romantan. Bom, como vocês estão vendo aí, eu dei nota 10 pra este anime, assim, eu achava maravilhoso. São dois episódios e eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Eu estou baixando esses animes no Ana e Aoi Online, que eu falei outra vez, que o site tá me salvando, tem tudo aqui. Então, vamos ver a sinopse. Então, outra vez eu não li a sinopse aí, eu fiquei super confusa, então hoje eu vou tentar, tipo, pelo menos ler a sinopse antes do dia a gente tá assistindo aqui. Sinopse. Ou seja, é uma história de traição. Então, pra começo de conversa. Bom, como sempre, eu vou ler um review de pessoa que não recomendou, obviamente, porque eu não vou expor as pessoas que recomendaram essas coisas, tá? Enredo e história. Esse anime é sobre Han Maru, que se casou recentemente. Ele acaba bebendo no dia do casamento e, obviamente, fica bêbado. O capitão, então, aproveita o estado de embriaguez de Han Maru e o leva a uma sala de navio, onde ele ex-papapá-papá o Han Maru. Hum, então, além de ser um anime de traição, também é um anime que tem esse tipo de coisa. Nossa. Marcando todas as coisas problemáticas possíveis. Só não tava um desse terminal de idade, mas aí, nesse caso, eu acho que não. Mesmo que tenha sido com consentimento, não há história de amor ou romance, nem mesmo amizade. O capitão claramente não tem interesse na personalidade ou na vida de Han Maru e só quer levar ele pra cama, que se alove de ser romântico, na minha opinião. Personagem. O capitão é uma vergonha para os italianos. Ah, então, o italiano é o capitão, tá? Ah, embora seja apenas um personagem fictício, ele claramente não está interessado em formar qualquer tipo de relacionamento com o Han Maru. Considerando que ele não tem senso de moral, espaço pessoal e respeito, tenho certeza que não é a primeira vez que ele faz isso. Uh! Quanto ao Han Maru, não há muito seu personagem. Enquanto assistia o anime, não consegui me identificar com esse personagem. Sua personalidade era monótona e, no fim, não sabemos muito sobre ele, além de seu casamento. No geral, ele não era um personagem interessante. Final. Acho que já deixei minha opinião sobre esse anime o mais claro possível, mas pelo menos a experiência horrível foi curta, graças a Deus por isso. É isso. É o que eu penso toda vez que eu termino esses animes. Ela recomendou, acho que a pessoa recomendou não assistir. O que eu vou fazer agora? Eu vou exatamente assistir depois de ela ter não recomendado. Antes de eu ir lá assistir esse anime, eu... Depois eu provavelmente vou concordar com essa pessoa e eu concordo com essa parte que ela falou que o Japão tem dificuldades de produzir histórias de amor e tal. E realmente isso é verdade. Mas assim, eu vou passar um plano só por falar tudo isso aqui. Olha, foi lançado em 2007 e 2008. Eu assisti bem depois disso, se não foi tão... Não faz tanto tempo, assim... 2007 e 2008 é bem antigo. Mas teve uma história recentemente que eu assisti, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é de um... É um filme. E é um BL. E eu senti a mesma coisa. E é uma história bem mais atual. Eu senti que, tipo, não tem... Não desenvolveram a história. Ela... Parece que a história foi toda desenvolvida pra parte da cama. Então, assim, fiquem aí se vocês estão curiosos pra saber qual é, porque é um bem mais atual. E eu vou estar fazendo um vídeo metralhando ele. E vocês provavelmente vão me xingar, porque muita gente gosta. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Eu vou aqui, ó... Vou me preparar. E vou lá assistir isso daqui. E depois eu volto a contar pra vocês aqui, cheio de ódio. Eu vou voltar cheio de ódio aqui pra falar pra vocês qual foi a minha experiência com isso daqui. Que promete ser horrível. Promete ser o pior do que eu vi até agora. Gente, voltei depois de ter assistido esse anime. E percebi que eu tava gravando a outra parte sem meu microfone. Assim, completamente louca. Então, o áudio ficou uma porcaria lá. Vocês, por favor, ignorem. E a partir de agora, que pelo menos que é a parte mais importante, né? Que eu vou fazer o review desse Voice Love. Vai estar com o áudio um pouco melhor. Nada me preparou, porque eu acabei de assistir. O review que eu li ali não me preparou pra isso. Eu não tava imaginando. Foi bizarro pra variar um pouco. Foi uma experiência muito tosca. Os protagonistas são o Han Maru, que é o japonês. Filho lá dos Yakuza, da máfia. E o Albert, que é o italiano lá do navio marinheiro. O que que acontece? O Han Maru, ele vai casar com uma mulher que também é da máfia. Uma herdeira da máfia lá. E é um casamento arranjado. E eles se odeiam. Ele e a mulher se detestam. Eles tão casando à força pelas famílias. E aí, ela resolveu que ela queria se casar num cruzeiro. Daí, eles se casam num navio na Itália. E aí, eles já tão se pegando no pau, brigando desde antes do casamento, assim. Porque ele adora vestir kimono. E ele não gosta de vestir roupas ocidentais. Então, eles usam o kimono. Porque ele usa o kimono todo aberto, assim. Com os peitos de fora. E quase mostrando a cueca, assim. As pernas tudo de fora. E a mulher tem ódio. Porque ela fala que não combina com o ambiente. Que ele devia usar umas roupas melhores. Ele não tá nem aí. Daí, eles ficam brigando por causa disso. E aí, aparece esse Albert. Que é o capitão, eu acho, do navio. E esse Albert é tipo aquelas minas que são loucas por assistir os dramas coreanos. E querem arranjar um homem coreano por causa disso. Ficam enlouquecidas pela cultura coreana. O cara é igual, tipo. Ele é enlouquecido pela cultura japonês. É, ele vê o Hamaru e fica... Meu Deus, um homem japonês vestindo kimono. Que coisa mais linda. Ele tá fazendo uma homenagem tão maravilhosa pra cultura dele. E aí, ele já fica de olho no cara, né. Esse japonês é bonito, assim. E aí, os caras tão falando, ai, como você é bonito e tal. Ficam falando que ele é bonito. E aí, ele já se irrita lá com os caras. Que vai tirar as caras com os caras. E aí, esse Albert chega lá e salva ele. Ajuda ele. É assim que eles se conhecem. Depois, eles se casam, né. O Hamaru vai lá e casa com a mulher e tal. E depois que eles se casam, eles... Continuam brigando do mesmo jeito. Eles ficam brigando lá na lua de mel. Brigam tanto, tanto que a mulher expulsa ele do quarto. Joga ele pra fora do quarto. E aí, ele fica perambulando pelo navio. E vai no bar. Daí, ele senta lá no bar. Com aquele kimono dele quase aberto, todo assim. E aí, ele tá lá enchendo a cara. E aí, chega um cara. E esse cara que chega, ele é apaixonado pela mulher. E ele sabe disso. Ai, eu sei que tu é afim da minha mulher. Faz um tempão aí. Tu veio até aqui atrás dela. E aí, claro. O cara fica... Ai, tu tá aí no bar bebendo. Por quê? Por acaso, tu não conseguiu satisfazer a tua mulher? Ou ela já brigar. Ela te expulsou do quarto na lua de mel. Aí, os dois ficam tretando com o outro. Até que começa a rolar uma briga. E aí, esse Albert aparece de novo, magicamente, pra salvar ele. Ele fala assim... Ah, se você quer brigar, então vamos brigar. Daí, ele fica do lado... O Albert fica do lado do Ramaru. E eles vão lá pra fora do navio. Lá, parte fora do navio. E começam a descer o cacete lá nos caras. Que já estavam juntos lá no grupinho desse cara. Que é afim da mulher dele. E aí, resumindo, dão uma tunda de pau nos caras. E eles saem como vitoriosos. Os dois. Eram vários caras, inclusive. Tipo, os dois, assim... Muito bom de briga. Porque os dois dão um pau em todos, assim. O outro fica lá... No que gosta da mulher dele. Fica lá, humilhado dentro da piscina. Depois disso, ele... O Ramaru vai lá pro quarto desse cara. E a gente fica deitado na cama, assim... Com a roupa toda aberta, assim... Com o kimono todo aberto, os peitos de fora. Só que ele tava meio embriagado, já. E aí, o cara fica... Ai, meu Deus. Ficou olhando pra ele, assim... E não consegue se segurar, né? O Albert, o italiano. Acontece que é aquilo que vocês já imaginam, né? E eu fiquei confusa nessa parte, confesso. Porque eu não tenho certeza. Não sei dizer se foi ex... Ou se foi consensual. Não sei dizer. No review, a pessoa disse com todas as letras que ele tinha sido abusado. Mas eu fiquei na dúvida. Porque ficou ambígua. A reação dele ficou ambígua. Claro que é uma porcaria. É uma bosta. Eles tinham acabado de se conhecer e já estavam fazendo essas coisas, né? E fora que a cena em si é podre. Igual todos que eu assisti agora, essas cenas de cama são podre. Podre. Essa daí era podre igual. Vou dar o benefício da dúvida pra esse anime. Porque não ficou exatamente claro... O desconforto dele depois... Ele tava reclamando no dia seguinte. Porque ele tava com dor. Mas não exatamente porque... Ai, fui abusado. O coisa do tipo. Igual naquele outro anime que eu vi o primeiro, que ficava bem explícito. Que o cara tava muito desgostoso. Que ele tinha odiado. Que ele ficou o tempo inteiro pedindo pra parar e pra não fazer isso e tal. Dessa vez, tipo, não foi assim. Não foi desse jeito. Então, não sei. De qualquer forma, foi uma bosta. E eu acho que, se não me engano, o primeiro episódio acaba desse jeito, assim. Ai, o segundo episódio que a bizarrice fica pior. Claro, como eu falei outra vez, sempre piora. Já que se esses aninhos fossem um episódio só, seria menos pior. Mas sempre tem o segundo. E o segundo é sempre ridículo. Aí, o que acontece no segundo episódio? Tá lá ele e a mulher dele. O Ramaru e a mulher dele na Itália. E aí, eles tão indo nos vinhedos lá. Nos negócios de vinho. Sei lá o que eles tão fazendo. E a mulher simplesmente vai-se embora com os seguranças lá da máfia. E abandona o marido dela pra trás. E ele fica lá, abandonado na estrada. Numa estrada, no meio do nada. E aí, ele queria ir a pé, voltar lá pra capital da Itália, que é Roma. E aí, ele queria voltar a pé e tava longe, assim. Aí, ele tava lá com dor nas pernas já. Daí, ele se senta numa pedra lá no meio do caminho. Aí, quem que aparece? De carro. Passa por ele. Quem? O Albert. Do meio do nada. Chega lá e encontra ele e fica... Meu Deus, eu não esperava te encontrar aqui. E aí, o que que faz? Leva ele pra casa dele. Daí, o Ramaru vai pra casa do Albert. E aí, chega lá na casa do Albert. Eles beberam, né? Ele bebeu com ele? Ou ele bebeu quando ele tava vendo as coisas de vinho? Não sei, mas eu sei que ele tá alcoolizado de novo. E aí, ele deita na cama com aquele kimono. Que ele não tira do corpo, né? Que deve feder. Ele tá com o kimono lá. Daí, os peitão de fora lá de novo. O outro já fica... Ai, meu Deus do céu. Não tá conseguindo se segurar de novo, né? Mas não acontece nada nessa parte. Porque o Ramaru dorme. E eu fiquei... Meu Deus, agora sim vai rolar o abuso, né? Porque adoram essas coisas, né? Essa Tailândia mesmo fica louca. Ai, meu Deus. Uma cena de uma pessoa dormindo. Vamos fazer ela ser abusada. Mas nesse caso não rolou. O cara respeitou. Deixou ele dormir. Fiquei muito admirado. Não tava esperando isso. E aí, no outro dia, ele acorda e o cara saiu. E aí, ele vai perambular lá pelas ruas. Daí, ele tá perambulando lá pelas ruas. E aí, ele encontra o cara. O cara que era afim da mulher dele de novo. Eles ficam discutindo. Como sempre. E aí, tem os caras, assim, numa rua. E aí, os caras ficam olhando pra ele. E falam... Ah, é do jeito que o nosso chefe gosta. Ele é japonês. Do jeito que o nosso chefe gosta e tal. Aí, tu já percebe que vai dar alguma merda, né? Enfim. Aí, o que acontece? Ele volta pra casa. O Ramaru volta lá. Todo mundo... Os... Os seguranças lá da máfia. Todos ficam felizes. Gente, o cara é tipo assim... O cara é filho da máfia. E ele anda pra lá pra cá sem segurança. Isso me deixou nervoso o anime inteiro. Porque não faz sentido. O cara é filho da máfia. Devia ter milhares de segurança... Nossa, bati no microfone. Daí, ele chega lá. Todo mundo fica super feliz. A mulher dele fica... Cara, onde é que você tá, você desgraçado? Onde ele é? Foi tu que me abandonou lá no meio do nada, né? Me deixou pra trás? Ele vai lá pegar um elevador. E aí, o Álvaro está lá junto com ele no elevador. E aí, eles começam a se beijar dentro do elevador. E aí, o que acontece? Quando abre lá a porta do elevador, tá lá o cara. O cara que é afim da mulher. Esse cara é onipresente. Ele tá em tudo que é canto. Aí, o cara tá lá. Daí, ele vê os dois se beijando e fica... Não imaginava que tu era desse tipo. Daí, cada um vai pra um lado. Mas o Álvaro te colocou um bilhete na roupa dele. Pra eles se encontrarem em tal lugar. Depois, pra eles conversarem. E aí, ele vai lá. Só que ele não tem coragem de entrar no lugar. Ele vê ele bebendo no bar. E não tem coragem de entrar pra falar com ele. E aí, quando ele tá saindo da rua. Aparece os caras aqueles. Do chefe que ia gostar dele, não sei o quê. Minto. Aparece duas minas. Que foram mandadas por esses caras. E aí, as minas levam ele lá pra beber e tal. E ele acaba se envolvendo com as minas. E aí, é uma cilada, obviamente. Por que que de novo ele tava na rua sem segurança, cara? Sendo filho da Áfia. Aí que vem a bomba. Daí, ele chega num... Jogam ele num lugar lá. E o cara começa a abusar dele. Dessa vez, realmente. Realmente sendo abusado. E pra piorar, isso tá sendo transmitido num cinema. Pro um monte de véio rico. Pros véio rico ver e comprar ele como se fosse uma mercadoria. Aí, quem vocês acham que tava lá no cinema e que foi convidado pra ver também? Exatamente. O cara que é afim da mulher dele. O cara tá em todas as cenas. E aí, o cara tá lá. E ele vem e fica tipo... E aí, ele tenta comprar ele. Porque os cara começam a dar lance no Hamaru. E ele tenta comprar lá, desesperado, ele. Enquanto isso, o Albert já se interou da situação. Porque ele ouviu as mina falando que as mina, depois de ter levado ele e terem feito aquilo com ele. Elas foram no bar, no mesmo bar onde ele tava. E aí, o Albert ouviu a história e concluiu, né? Elas estavam falando de um cara de kimono lá. Concluiu que era ele. E aí, ele já tava indo atrás pra tentar resgatar ele. Mas o coitado foi lá abusado de todo jeito possível lá. Uma nojeira pra tentar inventar. Tavam tentando vender ele, né? Daí, ele consegue escapar porque ele dá uma dentada e morde a orelha do cara que tava abusando dele. E aí, ele foge e tá lá correndo. Correndo não, né? Porque o cara tá todo assim, né? Não consegue nem ficar de pé. Mas ele tá se reaçando lá pelos corredores. E aí, quem que aparece nos corredores? Exatamente, o cara que é afim da mulher dele, né? Aparece lá. E pra tentar ajudar ele. Só que ele tá todo drogado, né? Porque chaparam ele horrores. E aí, ele fala, ai, me ajuda. E o outro fica tipo... Eu não posso te ajudar, eu sou normal. E aí, eles brigam. Eu nem lembro. Se o Hamaru bate nele mesmo, embriagado. Sei lá, eu sei que ele foge do cara. E aí, ele tá andando lá pelos corredores. E os caras que sequestraram ele, estão lá pra tentar pegar ele. Daí, finalmente, aparece o Albert. Aí, o Albert aparece, obviamente, salvador do dia. E dá uma tunda nos caras lá e salva ele. E aí, nessa parte, que ele se dá conta de que ele tá apaixonado. O Hamaru se dá conta de que ele tá apaixonado pelo Albert. E aí, ele fala, é realmente esse sentimento aqui que eu tô sentindo por ti. Eu não paro de pensar em ti. Eu não sou do tipo de pessoa que fica pensando, assim, em alguém. Mas eu não parei de pensar em ti o tempo inteiro. É realmente algo que eu tô apaixonado. E aí, o Albert fala que é recíproco. E aí, no fim, esse Albert pega ele e leva ele num helicóptero. E fala que tá resgatando ele. É um helicóptero de resgate. E leva ele. E aí, eles vão, assim, pro infinito. E acaba a história. E, tipo assim, a mulher do cara. O cara era casado. E ele ainda era casado com a mulher da máfia. Filha dos caras da máfia. Não vai dar nada nisso. E, tipo assim, a mulher foi traída, coitada. E ficou como se fosse uma coisa romântica. Ele com esse Albert. Eu não entendi bolhufas. Pra variar um pouco, eu não entendi bolhufas. Toda vez que eu termino, eu fico, por quê? O pior é que a história desse nem é tão ruim. Se fosse bem elaborada, não seria tão ridículo. Porque, tipo, até que é uma história... De todas as histórias que eu vi até agora, era a história que mais teve desenvolvimento, sabe? Mas era um desenvolvimento bosta. Podiam ter feito muito mais com essa história. E, tipo, a traição, se fosse consensual... Tipo, a mulher poderia estar traindo ele também com o outro cara que gostava dela. E daí seria mais aceitável. Tipo, os dois são de acordo com a traição, sabe? É bizarro, mas ainda é melhor do jeito que fizeram. Porque a coitada, por mais que ela brigasse com ele o tempo inteiro e não tratasse ele bem, abandonasse o próprio marido jogado na rua, ainda assim, eles eram casados, né? Tipo, ela merece respeito. E isso nem é pauta em nenhum momento. O Albert fala, ah, mas é que tu é casada, então a gente não pode ficar juntos. Tipo, até tem uma hora que ele fala sobre isso. Mas é mínimo. A parte dele está casada, é mínima. E a parte dele ser filho da Marvel está casada com uma mulher com um casamento arranjado ainda, gente. É um casamento arranjado. Tipo, vai dar pra desarranjar isso daí fácil? Duvido que o pai dele, mafioso lá, vai deixar ele ficar com um homem normal, um marinheiro lá, um capitão, sei lá o que que ele era. Eu preciso de explicações. Talvez tenha essas explicações do mangá. Vou ler o mangá? Não vou. Mas é isso, gente. Esse é o... Esse romance internacional aí que vimos hoje. Recomendo vocês assistirem, não. Então, achei pior do que os outros, não sei. Em termos de história, eu achei um pouco menos pior, porque foi... Acho que essas histórias vocês conseguiram entender um pouco melhor, né? Tipo, eu consegui explicar melhor também. Da semana passada, não entendi nada. Tipo, dessas ainda fez um pouco mais de sentido, assim, mas... Nota baixa, jamais, nem perto de um 10, nem perto de um 5. Acho que dou um máximo um 2 ou um 3, assim, pra essa história, assim, estourando muito, porque, olha, sem condições. Ai, mas é isso, então. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Eu tô adorando conversar com vocês nos comentários e estar de volta aqui no YouTube. E tô gostando de fazer esses vídeos. Então, eu vou estar fazendo mais nas próximas semanas. Vamos ver. A minha esperança é que chegue um dia e eu vá gravar um vídeo de um desses velhos. Que seja bom. Que não tenha bosta. Será que isso vai acontecer? Eu vou ficar muito feliz se eu chegar aqui e reassistir um que realmente é bom e que mereceu uma nota alta. Porque eu tô me sentindo muito humilhada, assim. Cada coisa horrível que eu tô assistindo, pensando no que que tinha na minha cabeça que eu dava nota 10 pra essas coisas. Mas, enfim, a gente se vê na próxima semana, então. Um super beijo pra vocês e até lá.